Angolanos, passou Angolanos Vocês pensavam que é só em Luanda que tem talentos, não é? Aqui no Quanzo Azul também tem culturistas, men Projeito Quanzo Azul tem talentos Doi Cuba tá aí? DJ N.D. tá aí? Bande o canto é meu nome Vosso louco lá Angola DJ Doi Cuba O maestro deu, então faça os que deu O mundo riu de mim quando eu comecei Disseram que eu sou louco, mas eu não liguei Todo mundo falou que eu não canto nada Agora vão ser de chapada na banda Vitória, Quanzo Azul tem talento Vitória, obrigado papá Vitória, Quanzo Azul tem talento Vitória, Quanzo Azul tem talento Vitória, Obrigado meus Pai Vitória, Quanzo Azul Vitória, Quanzo Azul Vitória, Quanzo Azul Tipo não vivemos na capa, é sedução do provisão Não dá uma bater Depois que a cistão fica no mercado Tô com o batalhão, só que ainda vão bater Mas já minha tropa não compara Na tua banda minha princesa vai cara, me encara Tá uma bomba no silêncio, agora o sucesso tá fazendo barulho Tão dos craques, toquem papo duro, eu tô filho do canto Trabalho bonito, já tão confiante, é os curiquique do canto Dá-lhe, dá-lhe Tufitaram do meu talento, né? Luta que agora apoio ou combatei Coisas saem da frente e não acreditaram, viram o resultado do Lola, né? Só de volta e fora temos o pedido, vai repetir, vira luzente, né? A culpa é do Palma que me trouxe, né? Trai a cabeça e troco, membro, né? Kuduro, Kuduro, Kuduro é minha vida, quem mexe com o outro? Me sinto zangado, no puto na manhã Pegando a bicota, porque todos nós somos um vencedor Ontem é cobrador, agora sou católico Haha! Ô, meu puta, pais! Obama, você, você é abençoado E o teu filho, é pra matar, né? Bama! Com esse imofrão lhes atrapalho Até que chegou baixinho milho dos teus, leva coroas e dá-do trabalho Pois do gabilheço o povo escuta Isso aqui não rima é recruta Já recruta o tempo é nesse estilo Não tenho medo da outra tropa é um sofá Não faz a cultura confortável para os ouvintes e não pensar no sofá Caruta cuia com muitas notas até já reconhecido o remifá Projeto com essa suta em talento Vai reconhecer a nossa batalha, eu sinto que vai chegar nosso momento Eu nunca pensei em ser revu, me dá mais barras, eu liberto o Savime Patrocínio aparece mesmo, nós também teremos batata na game O mundo reu de mim quando eu comecei Disseram que eu sou louco, mas eu não liguei Todo mundo falou que eu não canto nada Agora vão ser de chapada na banda Vitória, quase a suta em talento Vitória, quase a suta em talento Vitória, quase a suta em talento Obrigado, meus pais Mas sejam voce a majestade Vamos espalhar voce em Angola, pra ventamento e chega lá fora Podemos encontrar barreira, vamos derrubar pra fazer sonho Para conquistar os nossos sonhos Quando temos vida é uma batalha e essa batalha vamos vencer Com a minha conta só já no top, tipo é demais querido, mas não É demais famoso, você te pergunta se eu tenho uma ou não tenho uma Eu só tenho fé, mas errou por causa, agora eu tenho um boi Isso não é só ter força, ter vontade e a turma vê se dá na atualidade Você tem que eu tá me chamando, eu sou pai, agora eu sou vacio Não ando sozinho, Deus ilumina, eu sossego o caminho Mamãe, então não chuta fazer barulho Quem tem talento, tem que ter esperança Um dia vim, tá bom, eu vejo mudança Seja bem-vindo, te dê teu com batalha cadeira Da minha swag staff do jefe Já viado também no Michael A minha hora já vai chegar, o tempo duro tá me a esperar De momento estou a sofrer, não tenho pão pra me comer Não tenho água pra me beber De cada passo, já que eu dozo Já que eu dozo A vida com pressa não avança, mano, tenha calma e se esforça De dia e de noite na via, faz o pão e não dá confiança Esse mundo não é só meu, é de Deus, também é teu Mano, se esforça não para agora, chegar a tua hora Vitória O mundo riu de mim quando eu comecei Disseram que eu sou louco, mas eu não liguei Todo mundo falou que eu não canto nada Agora vão ser de chapada na banda Vitória Mas a sul tem talento Vitória Obrigado, papá Vitória Mas a sul tem talento Vitória Obrigado, meu pai Taca, louca e cunha Não basta apenas só sonhar Tu tens que trabalhar, acreditar Tu ajuda quem vai a tudo Defende o caminho, vamos pro bar O importante é não desistir e resistir com força de vontade Sua cível era essa bonança quando passar toda a tempestade Mas quando isso acontecer não troca dignidade por nada Não deixe a fama de consumir até ignorar que esteve contigo Quando você não era nada Tome nota isso, meu prato É o tempo e tá comigo, Vitória Aqueceu Quando comecei a cantar, muita gente não me acreditava Me olhava como maluco e de mim muita gente me falava Diziam que nunca do nada e não iria a nenhum lado Nem com isso perdemos o foco Hoje vamos jogar um bom resultado Nosso futuro que muitos não tem Deixarei minha estrada banda para os que vierem contem Perguntem para o Tua e Cuba Ele sabe que eu não quero ação, a vitória é minha São tantos anos de batalha, a hora chegou, desta vez é minha O mundo riu de mim quando eu comecei Disseram que eu sou louco, mas eu não liguei Todo mundo falou que eu não canto nada Agora vão ser de sapata na banda Vitória Quas a sul tem talento Vitória Obrigado, papá Vitória Quas a sul tem talento Vitória Obrigado, meus pais Americanos, santameses, portugaleses Esse é mais um projeto de Daniel Swag Trade Sucesso